Fala meus amigos, eu vou estar mostrando aqui agora essa frutifra aqui ó Essa fruta aqui, eu conheço ela como, é por marmelada da mata, marmelada do mato Ela é dessa fruta aqui ó, alguém aí conhece? Ó, e essa fruta aqui quando ela madurece, ela fica preta, tem uma madura ali ó Tem uma madura ali, não estou conseguindo focar nela não Vou tentar pegar uma ali, para não estar mostrando para vocês quando ela madura Ó, ela fica assim preta E a polpa dela Essa aqui, essa aqui ela está meia passada, ainda não está madurando Mas dá para ver mais ou menos Essa aqui ela está meia passada, mas a polpa dela fica assim ó Parecendo um doce de chocolate E é comestível pessoal, ela é uma fruta comestível Eu creio que o pessoal faz doce dela Tem outro pé ali ó Tem bastante Eu troquei a beira de um córrego Olha aí, aqui eles falam córrego seco Mas esse aqui tem água Esse aqui ele corre a água nele aí, o ano todo E ali tem mais um pé ali ó É isso aí pessoal, deixa nos comentários aí se vocês conhecem essa fruta aí Então, deixa eu ver